Bom dia! Novamente a Tia Kátia aqui. E olha o que foi que a Tia Kátia trouxe hoje. Oh, tô com saudade. Saudades. O coração da Tia Kátia chega tá doindo de tanta saudade de você. Um beijo grande, bem gostoso, tá bom? Mesmo você aí distante, nós estamos aqui, mas nós estamos conectados. E a nossa escola tá ficando toda preparada pra esperar vocês de volta, tá bom? Então saudades grandes que a Tia Kátia tá de vocês. E pra nós começarmos a nossa aula, feliz, contente, porque ninguém vai deixar esse coronavírus tirar a alegria do nosso coração, não é? Deus está cuidando de nós. Deus cuida de tudo, não é verdade? Nosso Senhor nunca vai deixar acontecer nada de ruim. Então, crianças, bom dia com alegria! Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. E você tá feliz? Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela, quem nos ensina a amar, bom dia. Então, crianças, vamos dar continuidade à nossa aula de ensino religioso. E nós estamos falando sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Lembra que na aula passada a Tia Kátia falou sobre um grande amor? Lembra que a Tia Kátia falou que Jesus tem um grande amor por nós? Pois hoje eu vou contar uma história verdadeira que tem na Palavra de Deus, que prova, que fala desse grande amor. E foi justamente no período da Páscoa que isso aconteceu há muito tempo atrás. E todos os anos nós lembramos. Por isso que é importante sabermos o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro símbolo da Páscoa, não é verdade? Então, criança, a Palavra de Deus aqui me fala da história de Jesus, que sofreu e veio para morrer por cada um de nós, por mim e por você. Por cada um, Ele morreu e foi morrido, Ele foi transportado, Ele foi colocado e morrido pelos nossos pecados. Então, a Palavra de Deus fala que Jesus foi colocado numa cruz. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas transgressões. Lá no livro de Isaías, na Palavra de Deus, fala disso. E sabe que Jesus, o que viria que aconteceu? Naquele período, no período da Páscoa, a morte de cruz é a pior morte que poderia acontecer. Hoje, tem muitas pessoas morrendo, né? De falta de ar, ficam perturbados. Mas no passado também, isso acontecia, só que de uma outra forma. Então, Jesus, Ele foi colocado, pendurado numa cruz, entre dois ladrões. Porque essa era a pior morte que poderia existir. E como a Palavra de Deus, que Ele foi humilhado, transportado, transgredido, nós fomos transgressores pelo nosso pecado, Jesus foi colocado nessa cruz também. Então, Ele estava aqui. Um dos ladrões duvidou de quem era Jesus, que Ele era o Salvador. O outro não duvidou. Então, Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo, Pai, Jesus. Sabe o que é isso? Jesus, Ele quer nos dar uma vida cheia de alegria. Uma vida em meio às dificuldades, em meio às dores. Ele quer nos dar essa alegria. Essa vida cheia de amor, de fernura. E o que aconteceu? Foi justamente isso. As pessoas que estavam lá, que Ele tinha curado, Jesus curou homens, Jesus curou mulheres, Jesus curou o povo. E na hora que mais difícil veio, quando Ele estava pendurado na cruz, as pessoas zombavam, diziam assim, Se tu és mesmo o Filho de Deus, se tu és Cristo, desce daí dessa cruz, vem, chama os anjos. Jesus, eles duvidaram do amor de Ele. E várias pessoas que Ele tinha ajudado, cegos que Ele fez enxergar, aleijados que Ele fez andar, pessoas famintas que Ele promocionou em mim, estavam sorrindo o rei. E os ladrões, os dois ladrões que estavam do lado dEle, também um duvidou, o outro acreditou. Mas Jesus poderia ter descido para essa cruz daqui, da cruz do Calvário. Tinha descido. E sabe quem ia ajudar ele? Neste lões de anjos. Porque Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Mas Ele não fez isso. Lembra do versículo que a Tia Cátia contou? João 3,16, o que Deus ocorreu de tal maneira. Essa é uma enorme exemplo de amor que Ele tem em cada um de nós. Mesmo nós, não é assim. Porque essas pessoas aqui me mereciam, assim como eu, como eu mereço, o amor de Jesus, a salvação para o Senhor. Esses ladrões que estavam aqui também não. Sabe por quê? A palavra de Deus diz lá em Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituindo a questão da glória de Deus. Porque todos pecaram e precisam da glória de Deus. Sabe quem nunca pecou? Jesus, o Filho de Deus, nunca pecou. Porque Ele é perfeito. E sabe o que vai acontecer aqui? Ele morreu. Ele morreu por mim e por você. Mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Mas a Tia vai contar essa outra parte só na próxima aula. E eu quero que você fique bem atento. Então, o amor de Jesus é maravilhoso. Um bom dia e fique com Deus. Um bom dia e fique com Deus.